Sabe qual é o perigo? É o diabo tá pertinho de você e você não tá vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome tá pertinho de ser apagado do livro da vida e você não tá percebendo. Sabe qual é o perigo? É você tá perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo tá te conzeando no banho-maria pra passar rasteira em você. Isso é o perigo. Isso é o perigo de você ir pro inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá, não adianta orar lá, não adianta jejuar lá, não adianta ler a bíblia lá, lá não vai ter bíblia pra ler. Mas vai ter dor, gritos, gemidos. Tá dando pra você compreender, mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono, o diabo já venceu muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo tá pertinho de você e você não tá vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome tá pertinho de ser apagado do livro da vida e você não tá percebendo. Sabe qual é o perigo? É você tá perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo tá te conzeando no banho-maria pra passar rasteira em você. Isso é o perigo. Esse é o perigo de você ir pro inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá, não adianta orar lá, não adianta jejuar lá. Não adianta ler a bíblia lá, lá não vai ter bíblia pra ler. Mas vai ter dor, gritos, gemidos. Tá dando pra você compreender. Mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono, o diabo já venceu muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo tá pertinho de você e você não tá vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome tá pertinho de se apagar do livro da vida e você não tá percebendo. Sabe qual é o perigo? É você tá perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo tá te conzeando no banho-maria pra passar rasteira em você. Isso é o perigo. Esse é o perigo de você ir pro inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá. Não adianta orar lá. Não adianta jejuar lá. Não adianta ler a bíblia lá. Lá não vai ter bíblia pra ler. Mas vai ter dor. Gritos. Genílio. Tá dando pra você compreender. Mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono, o diabo já venceu muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo tá pertinho de você e você não tá vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome tá pertinho de ser apagado do livro da vida e você não tá percebendo. Sabe qual é o perigo? É você tá perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo tá te conzeando no banho maria pra passar rasteira em você. Esse é o perigo. Esse é o perigo de você ir pro inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá. Não adianta orar lá. Não adianta jejuar lá. Não adianta ler a bíblia lá. Lá não vai ter bíblia pra ler. Mas vai ter dor. Gritos, gemidos. Tá dando pra você compreender. Mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono, o diabo já venceu muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo tá pertinho de você e você não tá vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome tá pertinho de se apagar do livro da vida e você não tá percebendo. Sabe qual é o perigo? É você tá perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo tá te conzeando no banho maria pra passar rasteira em você. Esse é o perigo. Esse é o perigo de você ir pro inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá. Não adianta orar lá. Não adianta jejuar lá. Não adianta ler a bíblia lá. Lá não vai ter bíblia pra ler. Mas vai ter dor. Gritos, gemidos. Tá dando pra você compreender. Mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono o diabo já venceu, muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo tá... Tchau.